O resultado do comércio que cresceu 0,6% em abril com relação a março e da indústria que teve aumento de 1% em abril frente ao mês anterior além da super safra de grãos, refletiram positivamente no setor de serviços. Pesquisa do IBGE mostrou crescimento de 1% no volume no mesmo período. Esse resultado positivo foi em decorrência do segmento de transportes que também cresceu 1%. Então o transporte foi beneficiado pelo crescimento da indústria e pelo aumento da produção agrícola. Pelo Twitter, o ministro da Fazenda Henrique Meireles destacou que o avanço do setor de serviços em abril é mais um sinal de recuperação da economia. O ministro lembrou que o setor de serviços era o único componente negativo do PIB no primeiro trimestre e que o resultado de abril mostra a reação do setor. Henrique Meireles disse ainda que o setor de transportes foi o destaque no resultado do mês.